A Abras, Associação Brasileira de Alzheimer com a Subregional de Indaiatuba, realizou vários eventos em comemoração ao Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Nós temos prazer de estar aqui ajudando as famílias, orientando os familiares a respeito dos cuidados do paciente com doença de Alzheimer e outras demências, que a gente sabe que é bastante difícil, uma atividade bastante árdua. Então, nós procuramos trazer informações e amparo para essas famílias. Então, nós temos nossas reuniões toda primeira e segunda-feira do mês e no mês de setembro nós fazemos o evento em alusão ao Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Com relação ao diagnóstico, hoje nós conhecemos mais o processo que faz com que se desenvolva a doença de Alzheimer. Então, hoje nós sabemos que existem biomarcadores, que são substâncias que mostram, que identificam a doença de Alzheimer. E essas substâncias nós podemos detectar no líquor, que é o líquido que envolve o cérebro e que a gente retira da espinha. E também através de exames de cintilografia, com marcadores específicos para essa condição. De nada adianta as mais novas, sabe, descobertas científicas, se esse paciente não for bem cuidado. Então, tem uma frase que eu gosto bastante, né, uma historinha, que um dia um médico falou, olha, o melhor remédio que existe é o cuidado e o amor. E alguém perguntou, mas e se não funcionar? Ele respondeu, dobra a dose. Então, acho que isso é super importante. É o amor, é o cuidado que realmente vai dar uma boa qualidade de vida para esses pacientes. Já estamos aqui em Indaiatuba há 11 anos. A Abraço Subregional de Indaiatuba foi fundada pela doutora Selene, é mantida por ela, com alguns voluntários também. É todo um trabalho voluntário, com palestras mensais para esclarecer, para ajudar familiares e cuidadores de pacientes com demência, em especial a de Alzheimer. Então, toda primeira e segunda-feira do mês, às 19 horas, na APM, Associação Paulista de Medicina, que fica na marginal esquerda do Parque Ecológico, nós temos uma hora, uma hora e meia de palestra, onde nós recebemos um convidado para um tema especial. Então, nós temos desde um geriatra, passando por um dermatologista, passando por um advogado, até o delegado, a gente já levou para falar sobre os cuidados com o paciente, com o idoso aqui na cidade. E depois a gente faz uma troca de experiência entre os presentes. Então, como eu disse, é toda primeira e segunda-feira do mês, às 19 horas. E em setembro a gente faz um evento especial, e no início do ano também a gente sempre tem um evento especial para ajudar essas famílias com esses pacientes.